Olá, eu sou a Tia Lu. Hoje nós vamos aqui, gente, ver moldes para confecção de três peças bem grandes para painel. Essas peças aqui são do tema Festa Junina, porém, vocês podem adaptar para outros projetos. Então, nós temos um menino, aqui uma menina e também uma fogueira bem grande para o mesmo painel. No canal tem outras peças, tá? Nesse mesmo tema. Tem espantalho, tem menino, menina, em tamanhos menores, que vocês também podem adaptar aí para outros projetos. Mas, aqui nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar os moldes. Então, vocês vão poder, gente, adquirir esses moldes gratuitamente aí na descrição desse vídeo, tá? Pode conferir. Eu deixo as peças aí na mesma medida que eu uso aqui para fazer os meus apliques. Então, eu conto aí com a colaboração de cada um, compartilhando, deixando like e também comentando em minhas postagens, tá? Gratidão sempre. A Tia Lu faz aqui de coração para vocês. São muitas peças. Olha aqui, gente. São várias peças que eu vou deixar aqui, né? Hoje e também no canal tem muito mais. Cada projeto meu, quando é assim, uma peça maior, vocês podem ver. São muitas folhas, tá? Mas aí vocês vão imprimir e vai dar assim direitinho, tá? Eu conto com a ajuda de vocês para que eu faça, né, novos trabalhos aí e compartilhe com vocês. Eu vou começar, gente, montando o molde da menina, tá? No canal já tem o passo a passo. Vocês vão acompanhar o passo a passo. E tem também, né, a sugestão das cores que eu usei para montar a minha menina. Porém, vocês aí vão usar a criatividade. O menino também já tem o passo a passo. No canal vocês também vão poder acompanhar. Se gostar, pode fazer igual o meu. Se não gostar, vocês vão adaptar com a criatividade de cada um. Agora, a fogueira, eu vou deixar para vocês uma imagem, porque não tem o passo a passo. Mas, com a explicação aqui dos moldes, vocês não vão ter dificuldade em montar. Então, nós vamos agora começar pela menina. Esse daqui é o molde da menina. Como vocês podem ver, é uma peça bem grande. Aqui eu tenho papel A4. E essa parte do vestido é quase a folha A4 completa, olha. Então, nós vamos aqui, gente, posicionar, tá? Os moldes vocês vão receber assim. Aí, vocês vão precisar recortar toda a peça. E depois, onde está pontilhado, vocês vão apenas encostar e colocar uma fita adesiva. Porque se colocar uma peça sobre a outra, vai diminuir aí a peça de vocês. Então, olhem aqui, gente. Uma parte do vestido. Essa é a outra parte do vestido. Eu coloquei os números, como vocês podem ver. Fica bem mais fácil assim. Olhem aqui. Gente, os moldes eu faço assim à mão, tá? Então, se der assim pequena diferença, né? Alguma pequena diferença, aí vocês vão acertar, tá bom? Então, aqui nós temos a parte de cima do vestido, tá? Eu não tenho muito espaço, então agora eu vou tirar pra gente ver a outra parte. A parte de baixo do vestido é a mesma coisa, tá? Aqui está continuando com os números. Então, olhem aqui, gente. Esse pedaço aqui menor, vocês também vão precisar dele, tá? Está tudo com o número direitinho aí, para não ter dificuldade. Então, aqui eu estou montando a parte da saia, tá? A parte de baixo do vestido. Na hora que vocês estiverem montando, vocês vão ver, gente, como vai dar bem certo, tá? Então, assim, essa parte pontilhada aqui é só encostar para poder colar, tá? Colar uma fita adesiva. E essa outra não, tá? Aqui já é mesmo, olhem aqui, a barra da saia, tá? E esse daqui também é uma outra parte que vai ficar desse jeito aqui. Então, eu já mostrei para vocês os moldes do vestido. Também, gente, para o vestido eu fiz essa gola, vocês podem aí modificar, tá? E tem esse bolso que vocês vão ver no vídeo, né? No passo a passo, como eu coloquei esse bolso. Mas, também, aqui são detalhes. Se não quiser, vocês não precisam colocar. Agora, eu vou mostrar para vocês o cabelo, tá? O cabelo eu fiz assim, gente. Mas, tem outros modelos também no canal, tá? Vocês podem aí modificar. Então, gente, olhem aqui. Tem essa peça aqui. Depois que recortar, vocês também vão poder modificar, tá? Porque aqui, eu coloquei assim, tá? É uma sugestão, né? Do jeito que está aí. E esse outro lado aqui, vocês irão colocar aqui. E fazer um acabamento com laço. Porém, o laço eu não deixei os moldes. Porque no canal tem vários modelos de laços que vocês vão poder adaptar. Depois que recortar essas partes aqui do cabelo, vocês podem também colocar ao contrário, tá? Pode colocar assim, virado assim ao contrário. E essa outra aqui, pode colocar para o outro lado também. Assim, para baixo. Ou, para esse lado, para cima. Fica aí essas dicas para vocês. As pernas da menina, é... Olhem aqui, gente. Tem um número, tá? Então, assim, vocês vão usar o mesmo número para poder montar as pernas. Então, essa daqui eu coloquei o número 2. E essa outra aqui eu coloquei o número 1. Essa perna daqui fica, assim, um pouco viradinha para trás. Porque eu fiz como se a menina estivesse dançando. E essa outra daqui, um pouco, assim, mais retinha, assim, para frente, tá? Mas aí, vocês vão posicionar do jeitinho que achar melhor. Os sapatos. Esse daqui, gente, ele é um pouco viradinho aqui. Porque ele vai ficar, mais ou menos, nessa posição, tá? Eu deixei também os números, porque sempre estou seguindo essa ordem. 1 e o 2, tá? Olhem aqui. Esse daqui já vai ficar, assim, apoiado na parte de baixo. Os braços, eu dividi também em duas partes, cada um deles. Então, gente, onde está o número 2, vocês vão colocar, assim, tá? A posição do braço. Esse daqui vai ficar nessa posição, para cima. E esse outro braço vai ficar na cintura. Está aqui o número 1. Vocês vão ligar com o número 1. Como vocês podem ver, ele está, assim, dobradinho. Porque ele vai ficar apoiado na cintura dela, tá? E nós vamos, agora, as outras peças. A cabeça, essa peça aqui, como vocês podem ver, gente, olhem aqui como está grande. Então, o número 1 e o número 2, aqui vocês vão unir, tá? Essas peças e vão formar a cabeça da menina. E aqui eu tenho um detalhe, que é o cinto, né? Uma faixa, que também é recortar, unir. E depois, se precisar tirar um pouco aí, vocês vão tirar ou aumentar, tá bom? Então, esses moldes que eu mostrei para vocês agora, foram os moldes da menina. Vocês vão seguir o passo a passo e vão fazer aí um trabalho bem bacana. Agora, eu vou mostrar para vocês os moldes do menino, tá? Vamos começar aqui com o braço. Como vocês já sabem, vocês vão receber o molde desse jeito. Aí, é só recortar. Onde está pontilhado, vocês vão apenas encostar, colocar uma fita adesiva, tá? Não pode colocar uma parte sobre a outra. Para não modificar aí o tamanho do molde. Então, aqui, gente, onde está o número 1. A outra parte do braço é essa daqui. O braço está meio dobradinho, porque ele vai ficar na cintura do menino, tá? Então, é assim um dos braços. Agora, o outro braço é esse daqui. E a outra parte é essa. Eu coloquei o número 2. Então, vocês vão encaixar. Se der pequenas diferenças, é só tirar, tá? Então, gente, agora nós vamos para a perna do menino. Vai aparecer apenas um pedaço. Então, recortar duas vezes esse molde, tá? E daqui não tem problema, porque vocês podem virar também. O outro lado não tem problema nenhum, não, tá? Porque vai aparecer apenas um pedacinho aqui na perna dele. E nós vamos, então, agora para a camisa do menino, tá? Então, gente, olha aqui. A camisa, vocês já vão seguir a numeração, tá? Essa aqui é a parte de cima. Como vocês podem ver, a peça é bem grande. Aqui é apenas uma parte da camisa, onde está a manga. E usei quase todo o papel A4. Então, vocês vão colocar o número 1. Aí, vocês vão seguindo, tá? O número 2 está aqui. Está tudo certinho, gente. Olhem aqui. O número 3 aqui eu já fiz com o papel A4 nessa posição, tá? Porque é uma peça mais comprida. E o número 4. E aqui vocês vão ter a camisa. Agora, nós vamos montar o molde da calça. Então, está aqui o número 1, uma das partes, né? O número 2. O número 3. Que é aqui, gente, uma continuação, tá? Da calça. Agora, nós vamos colocar o número 4 nessa parte aqui. Olhem aqui. Como vocês podem ver, tem uma curva aqui. Porque a perninha dele também está com o movimento. Então, vocês vão colar aqui, tá? Depois de recortar. Vão tirar pequenas diferenças. Porém, essa curvinha vai continuar aqui, tá? E nós vamos aqui com essa outra peça. Que vai ficar aqui. Então, gente, olha aqui. Como eu disse para vocês, tem essa curvinha que ela vai dar continuidade aqui, olha. Porque a peça tem esse movimento, tá? Ele está com a perninha um pouco dobrada aqui. E é desse jeito aqui que fica a calça. Aí, o que acontece? Eu precisei, depois de montar esse molde, dividir aqui ao meio. Porque na minha cidade eu não encontro a placa de EVA grande para comprar no metro. Se vocês encontrarem, vocês podem fazer uma peça única aqui na calça depois de montar o molde. Mas, eu precisei dividir em partes porque a minha placa de EVA era pequena, tá? Nós temos aqui, gente, os sapatos. Então, esse daqui é nessa posição, tá? Número um. E tem esse outro assim. Porque aí vocês vão ver de acordo com a perna e como ele está em movimento. Então, por isso que ele está assim, ao contrário. Porém, vocês podem recortar e depois virar, se quiser. E fazer aí de outro, em outra posição. Sem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho os detalhes da camisa, tá? Aqui é a gola. Coloquei esse bolso. No bolso, se quiser, pode colocar um lencinho. Aí é só cortar, tá? Um pedaço de EVA no formato do lencinho. Do jeitinho que quiser. E aqui eu tenho essa gravata. Que também é apenas sugestão de detalhes, tá? E agora vamos para o chapéu. O chapéu, gente, do menino. Aqui está com a seta indicando a posição, tá? Aqui é a parte de cima. E eu fiz o chapéu em três partes. Porque ele também é grande. Então, tem essa peça aqui, tá? Ela vai passar um pouquinho sobre a outra depois de montada. Olhem aqui, gente. O chapéu, ele vai ficar mais ou menos desse jeito, tá? Aí vocês vão posicionando aí. Até chegar assim no ponto que vocês vão gostar mais, né? Então, agora tem aqui o cabelo do menino. Que eu fiz também desse jeito. Então, se não quiser usar o chapéu, nem precisa. Porque o cabelo dele também já está bonito assim. Vocês podem modificar. Tem outros modelos de cabelo, tá? Com cachos. E outros detalhes aí no canal. Vocês podem adaptar também, se quiser. E aqui está a parte da cabeça do menino. Vou deixar tudo direitinho, tá, gente? Os moldes pra vocês. E vocês acompanhando aí o passo a passo com as minhas sugestões de cores, né? Se quiser fazer igual o meu, eu vou gostar. Porém, se vocês quiserem usar outras cores também, vai ficar legal, tá? Então, aqui está o molde do menino para vocês. E como vocês podem ver, gente, os moldes são muitas peças, tá? Eu uso o meu material. Eu faço aqui a criatividade, né? Eu elaboro tudo. Passo tudo para o papel para compartilhar com vocês. E eu conto com vocês compartilhando. Deixando o like e comentando aí em minhas postagens, tá? Gratidão sempre. Eu vou mostrar agora para vocês o molde da fogueira. Olhem aqui, gente. Gente, essa parte aqui da madeira eu fiz em duas partes, tá? Porque também é uma peça grande. Então, essa daqui é a parte de baixo. Aí, vocês vão recortar. Onde está pontilhado é apenas encostar, colocar uma fita adesiva, tá? Para não modificar o tamanho. E vocês já vão ter aqui a madeira, tá? Eu escrevi aqui que é para cortar essa peça seis vezes. Então, vocês podem cortar seis ou menos. Aí, vocês vão fazer do jeitinho que achar melhor também, tá? Pode fazer essa fogueira no papel. Ou pode fazer no EVA. Eu fiz a parte da madeira na escola que eu trabalho. Eu fiz a parte da madeira no papel. Vocês vão ver aí na imagem. E fiz a parte do fogo. Eu fiz no EVA, mas também é tudo sugestão, tá? E vocês também, gente. Outra coisa. É peça grande? Na minha cidade, eu não consigo comprar o EVA grande. No metro, como eu já falei para vocês. Então, às vezes, vocês vão precisar reemendar o EVA, tá? E tem diquinhas aí no canal também de como eu emendo o EVA para ficar assim de uma forma bacana. Agora, o fogo. Nós vamos começar aqui, gente, com o molde da parte maior, tá? Que eu fiz no EVA vermelho. Porém, vocês podem também aí modificar a posição das cores. Então, gente, vamos aqui, olha. O fogo, ele ficou bem grande. Aqui está o número um. Vocês vão poder acompanhar, gente, pelo número. Fica mais fácil, tá? Então, olhem aqui. O número dois. Vou chegar um pouquinho mais aqui para cima para a gente poder continuar aqui. O três. Gente, olhem aqui. Tem esse detalhe aqui, tá? É porque a imagem não vai dar, assim, para pegar a imagem completa. Mas, aqui, eu gosto de explicar para que vocês consigam montar aí na casa de vocês. Eu coloquei aqui, gente, o número quatro. Não sei se vocês conseguem ver aí pela sombra. Aqui deu uma diferença, tá? Mas, na hora que vai encaixar as outras peças, aí vai dar certinho. Aqui, agora, eu vou colocar o número cinco. Como vocês podem ver aqui, gente, já tem um detalhe, né? Da fogueira. E agora, nós vamos para o próximo. Aqui, gente, eu coloquei o seis, tá? Agora, nós vamos para outra peça. O número sete. Ele já encaixa aqui na diferença que eu falei para vocês, tá? E agora, nós vamos colocar o número oito aqui, tá, gente? Então, temos aqui mais outras peças para poder terminar. E como vocês estão vendo, eu faço tudo com número. Então, fica bem simples aí para vocês, tá? Agora, gente, dá um trabalhinho aí, né? Para eu poder fazer essas peças aqui e compartilhar com vocês. Porém, gente, eu fiz para o meu trabalho e eu penso, sim, em vocês, que foi útil para mim. Ficou bacana demais o painel. Muitas pessoas gostaram. Então, eu quis compartilhar com vocês. É por isso que eu conto aí com a ajuda de cada um, tá, gente? Compartilhando, deixando o like e também comentando aí em minhas postagens, tá, gente? Mas, eu sou muito grata a cada um de vocês que estão aqui comigo, tá bom? Olha aí, gente, como ficou grande somente essa parte aqui do fogo, da fogueira, hein? Então, vocês aqui conseguem ter uma noção de como vai ficar bacana aí no painel, tá? Essa parte, como eu disse, é a parte maior, tá? Agora, nós vamos para a parte do meio e depois tem mais uma parte menor. Então, eu vou tirar aqui e já volto. Agora, nós vamos para a segunda parte da fogueira. E a posição que vocês vão montar cada peça, aí vocês podem escolher. Depois de montar o molde, vocês podem virar, tá? Aí vai ficar, não sei se vocês conseguem ver a sombra. Ela fica para o lado ao contrário, mas vai dar bem certo também. Mas aí, eu deixei assim para esse lado essa peça. A peça maior ficou para o outro lado. Então, assim, a criatividade é com vocês. Então, vamos lá. Número 1, tá? Agora, vamos para outra peça. Olha aqui, como vocês podem ver, eu coloquei dentro da peça os números para que vocês possam dar continuidade. Agora, na folha, pelo lado de fora, naquela parte maior, eu deixei o número 1 em todas as peças. E aqui, eu estou deixando o número 2 para que vocês não confundem, tá? Na hora que for recortar as peças. Então, aqui... Nós agora vamos para a parte aqui de baixo, tá? Tá? Eu levantei aqui um pouco a peça porque eu vou colocar agora o número 5 aqui e a última peça aqui, o 6. Aqui nós temos a parte do meio da fogueira. Aí, vocês vão colocar a cor aí que achar melhor, tá? É vermelho, laranja e amarelo. Porém, vocês aí podem... A ordem, vocês vão colocar do jeitinho que quiser. Agora, nós vamos fazer a parte menor da fogueira, tá? Então, nós temos aqui o número 1. Eu dividi apenas em 3 peças essa parte aqui. Aqui o 2. E para finalizar... Prontinho, gente. Então, nós temos aqui a fogueira, tá? Mostrei para vocês os moldes porque eu acho que assim fica mais fácil. Quando vocês compartilharem lá na minha página os moldes, compartilhem também o passo a passo, tá? Principalmente esse passo a passo aqui onde eu mostro como montar os moldes porque fica mais fácil, tá? Senão, vocês com tantas peças vão ficar assim um pouco perdidos, né? E aqui a Tia Lu gosta que vocês, além de adquirir, consigam aí reproduzir cada peça. Então, gente, esse foi o nosso projeto de hoje, tá? Que eu resolvi compartilhar os moldes, explicar cada detalhe dos moldes para vocês, tá? E tem aí, então, como eu disse, o passo a passo para montagem no EVA da menina, do menino. Agora, da fogueira, eu deixei apenas essa explicação aqui, como montar os moldes, mas é muito simples e vocês vão conseguir fazer aí um trabalho bem bonito. Então, um beijo no coração de cada um de vocês que ficaram comigo até aqui no finalzinho desse vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.